Fala aí galera, Hayashi aqui o Zan pra vocês, mais um vídeo de gameplay comentado, e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone, pois temos algumas novidades um tanto quanto inesperadas, diria eu. Hoje a Activision e Infinity Ward anunciaram que, nessa madrugada, a gente vai ter o lançamento do update de meio de temporada da Season 5. Novamente tá saindo um pouco mais cedo do que o meio da temporada em si, só que além disso, a gente vai ter também um evento todo diferente, que acredito eu que eles planejaram pra bater com as Olimpíadas, né, mas por conta do Covid aí, as Olimpíadas acabaram sendo adiadas. Então eu até acho que esse evento que vai começar agora era pra ter saído na Season 4, né, que bateria com o período das Olimpíadas, eles acabaram postergando pra Season 5. Antes da gente falar sobre isso, eu quero comentar a respeito do evento do dia 26 agora, quarta-feira, que vai revelar o Black Ops Cold War, né, isso já está confirmado, e hoje a Activision confirmou também o horário desse evento, vai ser as 2h30 da tarde aqui no horário de Brasília, ok? Portanto, você que quer ver a revelação por dentro do jogo do Black Ops Cold War, se ligue no game nesse horário, na verdade eu falarei pra você se ligar na minha live também, porque eu estarei ao vivo lá na Twitch, twitch.tv.hayashi, se você não me segue ainda, segue lá, o link tá aqui na descrição, e a gente vai ver juntos, em tempo real, como que vai ser essa revelação. Eu vou tentar abrir a live umas 1h30 da tarde já, mas no mais tardar, as 2h30 da tarde a gente já deve estar ao vivo. Amanhã eu devo também trazer um vídeo pra vocês, falando um pouco mais sobre isso, o que a gente pode esperar, quais são os mistérios que ainda rondam essa revelação, talvez até amanhã a gente já tenha mais informações oficiais por parte da Activision e da Infinite World. Mas já marca na agenda então aí, nessa quarta-feira, 2h30 da tarde, em twitch.tv.hayashi. Mas agora vamos falar sobre o update de hoje, ele sai às 3h da madrugada, tá? E vai trazer algumas novidades. O evento em si, o evento baseado nas Olimpíadas, que vai se chamar Days of Summer, ou Jogos de Verão, esse só começa no dia 28, ok? Que é essa próxima sexta-feira. Esse evento vai se moldar em torno de Trials, né? Que são provas, quem joga o multiplayer do Modern Warfare já deve estar acostumado, existe lá uma sessão pra você fazer lá uns Trials, e se você for bem, você ganha recompensas, né? Tem um sistema de estrelas e tal. Então basicamente eles vão estar trazendo isso pra esse evento. Então vão ter um total de 5 provas diferentes pra gente fazer, uma por dia. Então geralmente é uma parada no esquema de, ah, você tem que passar por esse cenário aqui o mais rápido possível, matando todos os alvos que são inimigos, mas não pode matar civil, enfim, é uma coisa bem fácil, entre aspas, mas obviamente existem metas de tempo, por exemplo, ou de pontuação. Então dependendo do tempo que você completar aquela prova ou da pontuação que você fizer, você vai ganhar medalhas de bronze, de prata ou de ouro. E aí você ganha recompensas dependendo da medalha que você conseguir. Essas recompensas vão desde skin de veículos, a tokens de XP, buzinas, kalincards, até, claro, skins de armas. Se você pegar gold em todas as provas do evento, como eu falei, vão ser 5 no total, uma por dia, e o evento vai durar bem mais que 5 dias, tá? Mas vão ser 5 novas provas adicionadas dentro dos primeiros 5 dias do evento. Aí no final de tudo você recebe uma blueprint da grau 556, tá? Uma skin, uma variante da grau 556 que eles não mostraram até onde eu sei, mas que aparentemente vai ser uma variante bem legal. Como eu citei, o evento começa nessa sexta-feira, dia 28, e vai até o dia 7 de setembro, que é uma segunda-feira. Então vai durar aí um tempo bem razoável e vai dar pra todo mundo participar. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, porque essas provas, esses trials, vão estar disponíveis tanto pra galera que tem o Modern Warfare, quanto pra galera que não tem e só joga o Warzone Free-to-Play. E além disso tudo, ainda também vai haver um ranqueamento por região, no caso por país, né? Então isso é pra justamente simular as Olimpíadas. Então pelo que eu entendi, você vai subindo a pontuação do seu país conforme você vai ganhando medalhas, porque você vai poder fazer esses trials, essas provas, quantas vezes você quiser, tá? E aí vai existir uma tabela lá, um ranqueamento, um leaderboard, com todos os países e a pontuação deles. Obviamente vai ter uma compensação baseada no número de participantes, né? Senão, claro que um país como os Estados Unidos ia liderar com muita facilidade. Então se lá tem muito mais players do que aqui, por exemplo, os pontos pelas medalhas deles valem menos do que os pontos pelas nossas medalhas, né? Eu não sei exatamente qual algoritmo, como vai ser o algoritmo pra eles fazerem essa compensação, mas eles deram a entender que vai ser uma parada mais justa. Então se vocês quiserem aí ajudar o Brasil, a parada vai ser ficar fazendo bastantes trials e pegando muita medalha de ouro. E uma outra coisa legal que vai vir com esse evento é um novo torneio de gunfight, né? Que é o modo atirador, o 2x2. E esse vai ser aberto pra todo mundo também, tá? Você que for free to play também vai poder jogar. Ele começa já nessa sexta-feira, só que ele vai só até o dia 2 de setembro, que é a próxima segunda-feira. Caso você consiga chegar na final e vencer a final, você ganha recompensas. E eles ainda aproveitaram pra revelar que nós vamos ter um novo mapa de atirador, que vai ser a parte do campo, do estádio, né? O estádio do Warzone vai se tornar um mapa de atirador. A parte ali de baixo, com as tendas e tal, cheia de caixas, vai dar pra gente jogar. Uma outra novidade que chega já hoje no update agora, das 3 da manhã, tá? Esse não vai ser só a partir do dia 28, é a nova arma. A LMG chamada de Finn. Eu sinceramente não sei em qual arma da vida real ela é baseada, mas vocês aí especialistas podem colocar no campo de comentários. E você vai liberar ela através de um desafio in-game, como quase sempre é, né? Na loja também vai existir um pacote pra você comprar, caso você prefira, né? Mas aí você, claro, fica preso aos attachments que vem com esse pacote. E a descrição que eles deram pra arma deu a entender que ela vai ser a LMG mais leve de todo o jogo. Bem próxima, inclusive, de uma assault rifle. Tendo, aliás, ótima precisão. Então, eu acho que isso indica que o dano não vai ser tão alto, porque senão, né? A gente já tá pensando aqui numa arma muito overpowered. Mas assim, não vou negar que essa descrição me deu a entender que essa pode ser uma arma bem competitiva. Então, assim que ela sair, a gente testa aqui e eu trago pra vocês no canal todos os detalhes, beleza? Nós teremos também, muito em breve, não hoje ainda, mas durante essa segunda fase aí da Season 5, um novo modo pro Warzone chamado de Kingslayer. Não sei como é que vai se traduzir pro Brasil, mas basicamente esse modo vai ser um team deathmatch, né? Um mata-mata em equipe dentro do próprio Battle Royale. E aí os times vão se matando pra juntar pontos e vencer a partida. No entanto, o círculo, ao invés dele diminuindo, ele na verdade vai ficar se movimentando pelo mapa. Eu acho que ele vai ter um tamanho fixo e vai ficar só andando por aí, forçando os jogadores a se mexerem também, né? Pra evitar um pouco a camperagem. E aí os jogadores com mais pontos dos 5 primeiros times, dos 5 times que estão vencendo, digamos assim, vão ficar marcados como reis, né? Como coroinhas no minimapa. E aí quem eliminar esses jogadores ganha mais pontos e também um kill streak grátis. Então esse deve ser o novo modo que vai chegar durante a temporada aí para o Warzone. Já no multiplayer a gente vai ter um novo modo do Guerra Terrestre, chamado de Guerra Terrestre Reinforce. Esse modo também não vem hoje, ele vai vir no futuro aí durante a Season 5. E o que ele vai mudar é o seguinte, só vão existir três bandeiras, as três no centro do mapa. Se você morrer, você só renasce caso o seu time capture uma bandeira, tá? E pra você vencer, você tem que pegar todas as três bandeiras de uma vez. E aí você ganha aquele round específico, né? Quem venceu o número X de rounds primeiro, vence a partida. Esse modo já tinha aparecido no multiplayer tradicional, agora eles só adaptaram para o Guerra Terrestre, certo? E pra finalizar, a gente vai ter também a adição de um novo operador, que não tinha vazado em lugar nenhum, não que eu saiba pelo menos, foi bem uma surpresa. E o nome dele vai ser Morte, exatamente isso, Morte. Essa imagem que vocês estão vendo aí de fundo já é dele, ele tem um estilo meio cowboy, só que ele também não vem hoje, tá? Não vem às três da manhã, ele deve vir durante a temporada. Ou seja, no final das contas, a única coisa que deve mudar no update de agora, de madrugada, vai ser a adição da nova LMG, e talvez algumas outras mudanças secretas que eles não citam nesse briefing inicial, né? Que eles soltam antes de cada update. Mas talvez venha um patch note, apesar de eu achar bem difícil que vão ter mudanças em armas ou coisa assim, já que eles fizeram bem recentemente. E aí a partir de sexta começa o evento dos jogos de verão, certo? Mas não se esqueçam então, quarta-feira, duas e meia da tarde, lá no meu canal da Twitch, ou por dentro do jogo mesmo, você vai ver a revelação do COD Black Ops Cold War. Amanhã deve ter vídeo deixando vocês mais por dentro de tudo, beleza? Se curtiu esse aqui, não se esquece de deixar o seu like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder os próximos. E eu vou então ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.